Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rubi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Que eu faço, eu pego a chegando do nada Eu gastando aqui no contrato Sabe por que comigo é só tirão de pop É o bonde do Bronx 79 de nós Começou fazendo rap na cidade Meu mano, o bagulho é sério Renato com pouquidade E tu nem vi a aparência da identidade Mas eu te gasto na marola aqui na simplicidade Eu nem vou te atacar muito porque não dá Tu é fraco e sabe que não vai confrontar Porque o bagulho é sério Eu gasto no meu rap É o bonde da Conic E tu é fã e chama o moleque pra te ajudar Já que eu tô de panela reta é só o caminho Hoje eu vou assar o cozinhar esse franguinho Melhor, tu é uma vacilão Fique de surfista, mas supa com papelão Tu quer me rezar? Você não corre em praça Vai surfando a porra poluída da Bahia de Guanabara Aí, menor, se liga o papel louco Você não passa de um peixinho pra mim que é morro Aí, menor, na moral Você vai querer mais que eu botar a porra no sol do batalhão Pro nacional, menor, presta atenção Essa porra pede pra caralho do alvo Você, meu irmão Aí, ramelei Mas eu não sou gay Eu chego aqui, moleque, e você? Já ganhei Aí, preste atenção Mas senão vou te ganhar nessa rima Você é uma ocusão Você tem tal, você é doente Olha só pra tua cara de indelinquente Você não faz o rap que é fluente Porra, não sou deidista Não me amostra os seus dentes Chama um moleque porque Rap é compromisso Bate de frente, homem pra homem Te ganho sozinho Moleque tá em casa Foda-se meu irmão Bagulha entre eu e você Os outros não tem importância não Os outros é só plateia Agora você vem botando o DJ a teteia Agora eu vou falar Moleque, eu vou falar Eu sou cabelo Aí, tu vai me ganhar quando tu cortar o teu cabelo Porra, olha só no improvisado Pelo gachial, peço em dorado Ah, tu quer gastar? Rapunzel, meu Deus do céu Seu príncipe morreu e foi pro céu Ninguém vai te salvar Se liga, eu tô falando Pra morrer na lavoura Porque você não é insano Não sabe nadar, amor em caraí Aí eu falo, te ganho E você vai pra longe daqui Tu quer que eu passe o mic? Se liga, eu vou falar Passo o mic pra você Não tem nada a desejar Eu não desejo, mano Eu passo na hora e não mostro dente não Tá ligado? Não vou mostrar o dente não Não vou mostrar o dente não Eu não mostro dente Fechado pra ter traco Mas fecha a boca Pra não me matar com vasco Por que tá foda? Fica aqui na tua frente Uma mano que estalha louca E a vida é de repente Eu vou moderar Morrer afogado na resposta Tu morre afogado Sempre nada de costa O bumbum vira do bagua Mas tenta com o P.K. E agora tu aguarda a rimágua Aí ele faz assim Sabe que não dá Meu mano, tu é fraco E agora não dá pra confrontar Eu até esqueci o que tu disse Mas o bagulho é sério E eu sempre pego as dices Com o cabelo corta E eu te ganho, eu acho Mas com o cabelo grande Meu mano, eu te esculacho Sabe por que? Tu pega teu faz Eu gasto a marola Chego em casa e relax Isso é aula de fã encaixado Meu mano, tu é fraco E o papo já foi dado Sabe por que? Meu mano, tu sabe Que tu é fraude Aí, maior postado Teu primeiro round Não deu nem pra cegar Na metade O freestyle é quebravo Meu mano, simplicidade O papo é reto Eu gosto em base De céu azul Aí meu mano, sabe Que nem deu pra tu Tu, 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 tu Tch, 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 tch Tu, tu, tu A liga, liga Fala pra dela Qual é o botão Aí, conhece o prédela Pra onde ela tá chivo Pra onde ela é de casa Tá ligado Rapaziada Barulho para a batalha Ô, Totoro Quem gostou da rima do MC Drill Dá barulho mal pro alto Barulho para quem gostou Da rima do MCPK 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 Uoooooooh Uoooooh MCPK Uoooooh MCPK Uoooooh MCPK Uoooooh Rapaziada Barulho para quem gostou Mais da rima do MCPK Uoooooh Barulho MC Drill Uoooooh Uoooooh Entendeu MCPK Uoooooh MCPK Sei lá, mano, o bagulho tá bom Porra Eu vou pedir mais, mano Onde eu tô aqui não Eu posso tá não ouvindo, velho Barulho para quem gostou Mais da rima do MCPK Uoooooh Barulho para quem gostou Do Brio Uoooooh MCPK Barulho para quem gostou